Vou pra quebrada, hoje eu vou para no bailão Hoje eu quero é curtição, uma novinha sentando no tele e nos agas Senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e nos agas Senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e nos agas Senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e nos agas Senta no pau de quebrada, o grafite tá tocando Vou sair com os parceiros, as novinhas tão dançando Vai ter muito desmantelo, o grafite tá tocando Vou sair com os parceiros, as novinhas tão dançando Sim, vou pra quebrada E aí? Hoje eu vou parar no bailão Hoje eu quero é curtição A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada, novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada, niga Vou pra quebrada, hoje eu vou para no bailão Hoje eu quero é curtição A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada O grafite tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando Vai ter muito desmanteio O grafite tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando Vou pra quebrada Hoje eu vou para no bailão Hoje eu quero é curtição A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada A novinha sentando no tele e no zaga Senta no pau de quebrada Papai Briga, liga Vai É o top de cacá delícia, papai Vambora, Sandro Cadê o Lombriga? ABC Uh Uh